Boa noite amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de insuficiência Mas antes peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Youtube, inscreva-se, é grátis Like, dê um like no facebook.com.br, Contabilidade TV, curta lá Primeiro exame de insuficiência de 2016, questão 48 Com base na NBCTP01, perícia contábil, especificamente em relação aos procedimentos técnicos científicos Aplicado na atividade de perícia contábil, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso E em seguida assinale a opção correta Item 1, o exame é a análise de livros, registros das transações e documentos 2, a vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação da situação, coisa ou fato de forma circunstancial 3, o arbitramento é a determinação de valores ou a solução de controvérsia por critério técnico científico 4, a avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas Estão corretos os itens A letra A fala que 3 e 4, B 2 e 3 apenas, C 1, 2 e 4 apenas e D 1, 2, 3 e 4 Pausem o vídeo, tente responder de acordo com o seu conhecimento em perícia contábil, mais especificamente NBCTP01 Daqui a pouco estou de volta E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, essa aqui estava mole né, tudo correto aí, tudo bacana NBCTP01, perícia contábil Sim, o exame e análise de livros, registros das transações e documentos A vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação da situação, coisa ou fato de forma circunstancial O arbitramento é a determinação de valores ou a solução de controvérsia por critério técnico científico A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas Portanto tem que abrir a letra D de dado, 1, 2, 3 e 4, tudo correto Pegaram ali na NBCTP01, fizeram copiar e colar, tudo certo, sem nenhum erro E é isso aí Se você tiver curiosidade, digite aí no Google ou no Bing, se você for diferente, NBCTP01 E baixa gratuitamente a norma para ler É muito bacana e é fácil de entender Eles costumam cobrar muito assim, copiar e colar aí, ctrl-c, ctrl-v E é assim que eles estão cobrando Siga no Instagram, www.instagram.com.br ContabilidadeTVI ou arroba ContabilidadeTVI Dúvidas sobre essa questão, contabilidadeTV.com Se quiser solicitar posti-las, contabilidadeTV.com Sucesso é na queda de contador, Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém E até os próximos vídeos, compartilhe e divulgue nas redes sociais E até os próximos vídeos